Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria E ensinei matemática, vou ensinar geometria Geometria da putaria é quem mede o cálculo das cestades Geometria da putaria é quem mede o cálculo das cestades Senta na pica retângulo lá e na circunferência Da bola, tu, bola, tu, bola, tu, bola, tu, bola, tu, bate E ela vem Nada, ela se imposta e dá uma quitada Ela quica, ela para, fica, esfora a cabeça, fica Ela quica, ela para, fica, esfora a cabeça, fica E ela só tem dezesseis e te acaba com uma sentada E ela só tem dezesseis e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Caraca, moleque Mas que pepeca malcriada Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria Ensinei matemática, vou ensinar geometria Geometria da putaria é quem mede o cálculo das cestades Geometria da putaria é quem mede o cálculo das cestades Senta na pica retângulo lá e na circunferência Da bola, tu, bola, tu, bola, tu, bola, tu, bola, tu, bate Toda indisciplinada Ela se aposta e dá uma quitada Ela quica, ela para, fica, esfora a cabeça, fica Ela quica, ela para, fica, esfora a cabeça, fica E ela só tem dezesseis e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Caraca, moleque, que pepea malcriada